Deputado Paulo Ramos, para discutir. Senhor Presidente, eu quero aproveitar a iniciativa do senador Telmário Mota e, obviamente, prestando também todas as homenagens ao operoso deputado Mauro Nassif, grande companheiro. Mas eu quero, senhor Presidente, primeiro, prestar duas homenagens póstumas. Uma ao Marechal Rondon, porque o Marechal Rondon, Marechal do Exército Brasileiro, o Marechal Rondon se destaca como a maior referência na defesa dos povos indígenas, inclusive deixando uma frase que muitas vezes é repetida sem que seja feita uma conexão com o propósito do Marechal Rondon. na luta que ele travou para proteger os povos indígenas. Morrer, se preciso for, matar nunca. Porque, na época, havia insinuações sobre a belicosidade dos povos indígenas. E o Marechal Rondon, que está na história, como um humanista, a compreensão de que os seres humanos são todos iguais, qualquer que seja a sua origem. E também uma homenagem ao Darcy Ribeiro, do nosso partido PDT, com quem tivemos a oportunidade de conviver e ouvir e ler tudo aquilo que ele deixou escrito sobre os povos indígenas. Inclusive, tendo convivido, passado parte da sua vida em comunidades junto aos povos indígenas. E digo isto por quê, senhor presidente? Pela nossa realidade atual. Nós estamos acompanhando o que vem acontecendo com os povos indígenas. Citando apenas o exemplo dos Yanomamis. O garimpo ilegal não é possível. Nós olhamos o noticiário, a devastação, a contaminação dos rios, o assassinato de povos indígenas, de índios, a ocupação ilegal, levando doença, estuprando as índias, as meninas. E aí eu digo por quê? Eu fiz referência ao Marechal Rondon do Exército Brasileiro, que o Exército é a força terrestre. E já existe a certeza de que o presidente da República, também oriundo do Exército Brasileiro, não conduz políticas públicas de modo a resgatar ou recuperar, ou proteger, ou respeitar os direitos dos povos indígenas. E aí, comprometendo a imagem do Marechal Rondon, mas comprometendo também a imagem do Exército Brasileiro. E ainda diante de um desafio que estamos, para possibilitar a mineração em terras indígenas. Então, senhor presidente, eu cumprimento a iniciativa, porque eu tenho certeza absoluta que o objetivo, a raiz da questão é a mesma, sendo chamado povos indígenas ou índios. Índio não pode ter um significado de aculturado, de atraso. Mas, uma nova denominação, eu tenho certeza absoluta, deputado Mauro Nassif, mandando já um abraço ao senador Teomari Mota, que o objetivo é ampliar a proteção, a compreensão desses povos originários. Então, eu cumprimento e espero, eu não espero do presidente da República, eu espero do Exército Brasileiro. que corresponda àquilo que foi deixado de herança pelo Marechal Rondon. Muito obrigado.